Fala galera, eu sou o Koja, estou para o vlog de 78, vamos conversar aí algumas coisas do que aconteceu essa semana aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Hoje é sexta-feira e Dona Priscila, Dona Koja, vai tirar o outro dente do siso. Neste momento, quando você está vendo esse vlog, provavelmente ela já tirou o dedo do siso. Puta que pariu, Koja. Ai, se ferrar. Já tirou o dente do siso e eu não sei como é que vai estar live, como é que vão estar essas coisas, mas eu acredito que é vida normal, porque ela já tirou os dois outros de um lado, então ela tirou esses dois outros do outro lado, ou será que foi desse lado e depois desse... não sei. É, ela tirou desse lado e agora ela vai tirar desse lado, os dois. Então, vida normal a princípio, mas se não estiver tendo live ou não estiver acontecendo nada do normal, vocês já sabem o que aconteceu. Em virtude disso, Dona Priscila Koja está não hospitalizada, só tirou o dente do siso. Aproveitando que eu estou falando da minha digníssima esposa, essa semana eu fiquei um pouco away, eu trabalhei menos que o que eu gostaria, porque a Dona Priscila resolveu fazer um canal. Ela resolveu, ela falou, agora eu vou fazer meu canal. Vou fazer meu canal de crochê, vou fazer meu canal de artesanato. E essa semana eu estava ajudando ela com coisas, né? A grava isso, faz isso, vamos testar isso, edita isso, fazer aquilo, esse tipo de coisa. O canal já está pronto, ele já está com a arte do canal, já está com as tags, ele já está todo pronto. Só falta vídeo e vídeo vai demorar ainda um pouco. Ela pretende fazer vídeo toda terça, quinta e sábado, olha, né? Bastante conteúdo semanal. Mas vai demorar um pouco para sair por causa dos dentes do siso. Ela tirou os dentes e também já falei com ela que eu acredito que a gente tem que fazer aí, pelo menos deixar duas semanas de vídeo guardado para qualquer eventualidade. Às vezes ela tem muita coisa para fazer, muitas coisas de crochê, bichinhos de crochê, amigurumis para fazer. E isso pode demorar e atrasar os vídeos. Então, eu acredito, hoje é sexta-feira, dia 21, dia 21 não, hoje é quinta-feira, dia 21, dia que eu gravo esse vlog. Sexta-feira, hoje é dia 22, né? Que é o dia que vocês estão vendo isso. E eu acredito que para o dia 5 de junho comece a ter vídeos. Eu acredito, tá? Vai depender da disponibilidade. Agora mesmo, são 2 horas e 40 minutos, ela está lá em cima, numa área que a gente tem, que é onde ela quer gravar. Com a câmera, gravando. Gente, é difícil gravar coisas de crochê, eu não sabia, porque você tem que colocar numa posição que a pessoa veria. Então, para você colocar a câmera na sua frente, crochetar na frente da câmera, é uma posição ruim, a pessoa fica mal acomodada. Então, acaba gerando dor nas costas, acaba gerando uma série de coisas aí que não são legais, que são chatas. Então, a gente está testando colocar a câmera em outros ângulos e aí, quem sabe, até vou desenvolver uma forma de gravar vídeos que sejam mais fáceis para as pessoas verem. Não sei se pendurar a câmera, deixar a câmera pendurada em cima para pegar a posição de como escreve, esse tipo de coisa. Mas eu fiquei feliz, porque faz mais ou menos uns 5 anos que eu falo para ela fazer um canal. Na verdade, desde que ela começou a fazer o crochê, eu falo, você devia fazer um canal de crochê. Você já foi professora, você tem uma didática boa. Seria legal você ensinar as pessoas. Isso é um conteúdo que a galera quer, que a galera pretende ver. E aí, finalmente, agora, em virtude disso que está acontecendo hoje mundialmente, ela decidiu fazer o vlog. Eu até brinquei, mandei uma mensagem para o Edu, BRKS Edu. Falei, olha o poder da bilada, Edu. Faz 5 anos que eu tento convencer minha esposa a fazer um canal. E depois que eu comecei a fazer seu curso, eu comecei a contar algumas coisas para ela do curso. Algumas coisas legais que eu aprendi. E ela se entusiasmou e está fazendo, aí quer montar o canal dela. Ai, coja, dá o link do canal. Ainda não, deixa ter o primeiro vídeo. Eu vou divulgar, por enquanto não adianta. Até porque, para ela conseguir a URL personalizada, a gente tem que esperar 30 dias e conseguir 100 inscritos. Então, vai chegar o momento que eu vou precisar da ajuda de vocês mesmo. Que vocês se inscrevam só para a gente conseguir a URL personalizada. E aí, quem depois quiser, não quiser ficar, não tem problema. Mas, a princípio, vamos necessitar da ajuda das pessoas, sim. A boa vontade de vocês. E aí, ela pretende ensinar desde o básico e até ensinar como ela começou a fazer o crochê. Não sei se vai ter vlog também. Acho que não, porque ela não quer mostrar o rosto dela. Mas, seria interessante ter uma facecam, né? Para as pessoas verem esse tipo de coisa. Mas, ela não quer, então vamos respeitar. Quem sabe, mais para frente, ela entenda a importância de você ter um contato, olhar no olho da pessoa. Esse tipo de coisa. Os vídeos, estou gravando. Tenho alguns vídeos parados no canal. Acho que eu estou com 4 vídeos parados no canal. Deixa eu ver. Até para poder falar para vocês. Visibilidade. Privado, não listado e rasco. Eu estou com 1, 2, 3, 4 vídeos parados no canal. Eu estou com o Heritage Armor, parado dos Taurans. Sin Slayers, que é um jogo muito legal, por sinal. Priest Alpha e DH Alpha, parado no canal. Para editar, esperando a edição de vídeo, eu tenho mais alguns vídeos aqui. E, só para vocês saberem. Eu tenho o Arbórea, que eu já mostrei em live. Tenho o Druida de Shadowlands. Tenho o Heritage Armor de Goblin. Ladino Shadowlands e Monge de Shadowlands. Se tudo der certo, hoje eu devo gravar mais alguns vídeos. Provavelmente mais um de Shadowlands, para deixar parado. Para mostrar o mais rápido possível. E devo gravar outros jogos também, que eu estou vacilando. Não estou conseguindo gravar jogos. Na verdade, é assim. Toda vez que eu me programo para gravar os jogos, como eles são um pouco mais demorados. A gameplay é de início de gameplay, início de conhecendo o jogo. Acaba sendo aí uns 40 minutos. Então, é muito mais rápido eu gravar os vídeos de Shadowlands. Me leva 15 minutos. Eu gravo, tipo, 2 a 3 vídeos, enquanto eu estaria gravando um. E até porque esse é um conteúdo mais consumido aqui no canal. Mas eu estou vendo o que eu vou fazer nesse sentido. Ontem à noite tive um problema na live, né? Ontem à noite. Antes de ontem, né? Na quarta-feira, tive um problema na live. Acabou caindo a luz. Caindo a luz, não. Acabou a internet, esse tipo de coisa. Mas está bom porque não está dando mais tantos problemas quanto antes. A internet, por enquanto, está levando numa boa, né? Nós continuamos aqui levando nossa vidinha no isolamento. Muita gente me pergunta, uma coisa, quantos quilos você engordou? Como é que vocês estão levando o isolamento? Como é que vocês estão fazendo? Gente, minha rotina não mudou desde quando começou o isolamento. Eu e a Priscila já vivíamos meio que isolados, né? Como eu trabalho em casa e ela também, quem sente mais a saída da rua sou eu. Mas eu saí da rua pra quê? Abastecer, ir no supermercado, farmácia, posto. Esse tipo de coisa que não mudou. Eu continuo indo, né? Eu preciso ir. E aí eu tomo os cuidados necessários, né? Mas no dia a dia mesmo, não mudou nada e eu não engordei nada. Por incrível que pareça. Eu continuo com os meus 84 quilos. Eu gostaria de baixar um pouquinho mais, mas continuo com os meus 84 quilos, né? As minhas dores na coluna, por causa do pilates, estão se segurando bem. Algumas coisas eu estou conseguindo fazer aqui dentro de casa, outras coisas não estou conseguindo fazer dentro de casa, mas exatamente porque meu peso não estou mais com tanto sobrepeso. Eu ainda me acho um pouco no sobrepeso. Eu acho que meu peso bom seria entre 80 e 82 quilos. Mas está bem. Não estou sentindo dores, não estou tendo problemas nenhum. Então está tudo tranquilo. Então, na verdade, gente, eu não tenho assim como dar uma dica. Ah, o que eu faço aqui no isolamento para não engordar? Fecha a boca. Não come o que você não tem que comer. Não é o fato que você está mais tempo em casa que você está comendo. Você comer mais significa que você está mais ausente ou mais sem coisa para fazer. Então, gere coisas para você fazer, entendeu? Gere momentos para você fazer. E sentir fome e beber água, né? Melhor coisa ou vai dormir. Minha mãe falava muito, né? Está com fome? Era 10 horas da noite. Mãe, estou com fome. Queria comer alguma coisa. Aí ela falava, quer comer arroz e feijão? Eu faço para você. Ah, não, não sei o quê. Então ela brincava assim. Vai dormir então que o sono alimenta, que o seu mal não é fome. Mas é isso que nós estamos fazendo, tanto eu quanto a Priscila. O canal, obviamente, como eu disse, deu uma bombada. Está com 19.616 pessoas. Hoje, a receita voltou a cair. Está caindo de novo a receita. As visualizações, elas aumentaram. O tempo de exibição aumentou. Mas a receita, o din-din, está caindo. Está caindo também lá na Twitch. O pessoal deixou de se inscrever e é óbvio isso. E se cair mais a receita aqui no YouTube, eu vou ter que tirar os vídeos de podcast do podcast. Porque aí eu já estou começando de tirar dinheiro meu para colocar no podcast. E não pode ser isso. Então, atualmente, já chegou a ter mais de 40 membros. Está com 30 membros. Atualmente, 30 e pouquinhos. Membros do canal. Bastante membros cojinha, que é a partir de R$3. Eu falo, normalmente, eu falava R$4, mas são R$3. E coja, members de R$8, também tem alguns. Mas, se continuar caindo, que está caindo, já é o terceiro mês seguido que cai o número de inscrições, eu vou ter que tirar os vídeos do Spotify e do SoundCloud. Os vídeos de podcast vão ficar direto aqui no YouTube, porque lá não é monetizado. A plataforma lá não é monetizada. Então, acaba... O combinado era, as pessoas ajudam aqui para manter as plataformas lá. Se as pessoas não estão vendo aqui, até porque os vídeos também estão decaindo, a visualização, então, paciência. Talvez esteja um momento já de continuar com o podcast somente aqui no YouTube e não passar para as outras plataformas. Mas isso não é certeza, tá, gente? É um período de sazionalidade que isso pode mudar também. Então, talvez a hora que estiver mais próximo do lançamento de Shadowlands, mais pessoas voltem a escutar o podcast e ajudar o canal, porque entra o hype, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. Fora isso, estou com saudade de alguns amigos que não aparecem mais na live. Até hoje eu vi uma postagem do açougueiro. Nathan, não sei se você assiste os meus vlogs. Um beijo, açougueiro, meu querido. Gosto muito de você. E eu vi ele postando que ele recebeu um teclado novo aí que ele comprou. Até estava marcando a Ju também. E aí eu falei, parabéns, seu lindo, pelo teclado. Até mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, mas ele não me respondeu. Estou com saudade dele. Quando eu tenho saudade dos meus amigos, assim, que não costuma ser direto, eu mando uma mensagem para eles. Então, estou com saudade de algumas pessoas. Pessoas também que somem da live, que nem ontem, na live de quarto. O Smoke tinha sumido da live e eu até tinha pensado nele também. Ele acabou aparecendo. E, gente, eu sinto falta das pessoas aí que participam. Quando vocês ficam muito tempo sem postar nada, deixar alguma mensagem, eu acabo sentindo falta de vocês. Galera, então acho que é isso. Já sabem, né? Curtem, compartilhem, enviem o vídeo para alguém, se for legal, se não for legal. Assim que der, eu trago mais conteúdo para vocês. Espero que o canal em breve chegue a mil, a 20 mil inscritos. Faltam aí menos de 400 para isso. Espero que em breve isso aconteça. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!